Onde reina amor, pra terra amor, Onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor, pra terra amor, Onde reina amor, Deus aí está. Para questões humanitárias, a criança hoje é estudada em todo o mundo. A partir de um pequeno ponto, de repente se descobre. Sem a criança, o mundo não tem mais sentido. É a mesma coisa como o céu sem o sol, ou sem a luz, como nós sem o sol. A criança é tudo. É a esperança encarmada. Então nós podemos dizer que os acontecimentos foram se desenrolando, e de um pequeno movimento, pequenino mesmo, houve uma explosão mundial. Porque esse livro sobre a criança, publicado pela ONU, pela Comissão Independente, tem o seu primeiro capítulo sobre o menor em São Paulo. Na cidade de São Paulo, o primeiro capítulo, o livro internacionalmente mandado. Os atores, aí está. A criança, os agentes de pastoral, as pessoas que se interessam com uma nova sociedade, uma sociedade diferente. Depois vocês falaram dos acontecimentos. Outro texto da esperança. A pastoral do menor começou em um cantinho, aqui perto de nós. Um quartinho que foi visitar, onde nem cabia a irmã Maria do Rosário. Lá foi toda a pastoral. É, lá foi toda a pastoral do menor. Começou lá. Depois foi com a região do Belém. Ocupou toda a região de São Paulo. E faz isso por três, quatro vezes. Estava aqui, trinta, 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 dezoito, dezessete, das trinta e poucas dezessete do estado. E hoje aqui estão quantos estados do Brasil, todos pensando na pastoral do menor. E estamos aqui, ficados uns aos outros, no compromisso com o menor. Para que esse menor possa nascer, possa viver e fazer viver. Esse menor tem o direito de contar, com o apoio de todos nós, para ele poder construir um mundo diferente do que nós construímos até esse momento. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Crianças todas do continente latino-americano. Correio por nós! Filhos e filhas dos trabalhadores, boia fria, sem férmice e empregado. Correio por nós! Crianças todas, nascidas de mulheres sozinhas, prostituídas, empregadas domésticas. Correio por nós! Crianças indígenas, despatriadas, refugiadas, ameaçadas por seu povo de extinção. Correio por nós! Crianças negras, desprezadas, perseguidas e torturadas. Correio por nós! Todas vocês, filhas e filhos preferidos de Deus. Correio por nós! 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 Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, latino-américa. Correio por nós! Correio por nós! Correio por nós! Correio por nós! Soldados tristes, calados, com olhos esbugalhados, vendo avançar o amor. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. A Mães gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão. Seus filhos mortos levados, na noite da tirania, mesmo que matem o dia, elas jamais calarão. Pelos caminhos da América, no centro do continente, marcham punhados de gente, com a vitória na mão. Nos mandam sonhos cantigas, em nome da liberdade, com o fusil da verdade, combatem firme o dragão. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Pelos caminhos da América, bandeiras de um novo tempo, vão semeando no vento, Frases teimosas de paz, lá na mais alta montanha. A um pau d'arco florido, um guerrilheiro querido, que foi buscar o amanhã. Pelos caminhos da América, a um índio tocando flauta, recusando a velha pauta, Que o sistema lhe impôs, no violão o menino. Um negro toca tambores, há sobre a mesa umas flores, pra festa que vem depois. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Pelos caminhos da América, Latino América. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Pelos caminhos da América e Boba. Obrigado.